Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez trazendo dicas e truques sobre o Facebook Bom, se você curtiu esse quadro, comenta o que você acha, deixa o seu gostei Deixa uma crítica, uma sugestão de algum aplicativo, de algum site, de algum programa que a gente pode fazer dicas e truques Que seja bem popular, que todo mundo tenha, tipo, a não ser o que eu faço sobre Skype, Twitter e etc Não esquece de baixar nosso aplicativo do canal, tá lá na Google Play, tá show de bola, vou mostrar o aplicativo aqui pra vocês O link tá na descrição, baixa lá na Play Store, é muito importante que você avalie também Você pode assistir o vídeo dentro do aplicativo, não precisa sair pra ir pro YouTube Tem o site aqui do lado pra você acompanhar as postagens Aqui tem o menu com todas as playlists, contato, Facebook, Instagram E aqui é só você clicar pra estar se inscrevendo ou logando com sua conta aqui no aplicativo Então vamos lá pro vídeo Bom, são quatro dicas bem legais aqui pro Facebook Uma delas é como você ganhar curtida, vou mostrar aqui, vou entrar no meu Facebook Vou colocar aqui no perfil A primeira dica é como você ganhar mais curtidas Que nem você posta uma foto e ela não dá tantas curtidas E como você faz pra ter mais Que nem eu postei essa foto minha aqui Eu tenho aqui 76 curtidas E quando você posta, ela aparece lá uma vez pra todo mundo da linha do tempo E a dica que eu vou dar pra vocês é pra ela aparecer mais uma vez Você vai ter mais uma chance de ganhar mais curtidas A foto do perfil você pode alterar várias vezes e ela continua com as curtidas Mas fotos da linha do tempo você posta Todo mundo vai ver Depois de uns dois ou três dias você entra na foto Vai clicar aqui e vai marcar você mesmo Porque vai aparecer lá no Facebook de novo pra todo mundo Lucas foi marcado em sua própria foto Então vai aparecer a sua foto novamente pra todos os seus amigos E isso vai fazer você ganhar mais curtidas Outra dica bem bacana é você salvar os links Que nem eu vou abrir aqui O grupo... não, vou abrir a nossa página Aqui do Tuco Imperial E vou salvar um link e mostrar pra vocês como funciona Tô aqui na postagem Vou clicar aqui E salvar Aqui ó, salvar vídeo Cliquei em salvar Vamos ver se eu tenho algum link de alguma postagem Aqui ó, clicar Salvar link Que nem se tem aqui, salvar link E o que que é isso? Salvei o link Como que eu faço? Então você tá aqui no seu smartphone Aqui em salvos Depois que você viu uma postagem Você viu uma propaganda, alguma coisa Você vai clicar aqui ó Que nem eu vi esse artigo dessa jaqueta Eu salvei Ou alguma postagem que eu acho interessante Que não dá tempo de eu ler ali na hora Eu sempre vou salvando Que nem aqui ó, melhor jogos pra Android Foi o vídeo que eu acabei de salvar E aqui o link do meu aplicativo Também acabei de salvar Isso você pode ver pelo computador Se você tá no celular Você vê um site lá que só abre no computador Então você salva Entra no Facebook pelo PC E lá tem lá, salvos Você clica e vê o link que você salvou Dica muito bacana A próxima dica é Sobre as postagens de quem você vai ver Aqui em configurações no seu Android Tem como você ver Marcar as pessoas como Como se fossem favoritas Que você vai ver primeiro As postagens dela lá no seu feed Então você vai clicar aqui ó Preferência no feed de notícias Vai carregar E você vai clicar aqui ó Priorize quem vem primeiro E aí você vai estar selecionando Suas páginas Suas pessoas Todos os seus amigos Que você quer ver Primeiro As postagens dele Fotos Status Qualquer coisa que eles postar Você vai ver primeiro deles Do que dos outras pessoas Que você tem no Facebook E a última dica É um aplicativo que o Facebook Já indica pra nós Que eu vou mostrar aqui Você desce lá embaixo Ele tem aqui ó Dados móveis O que que é isso? Eu já fiz um vídeo falando Sobre esse aplicativo Nos 5 milhões de aplicativos da semana E que nem aqui eu já abri Vou clicar em avançar Você vai ter que instalar Um aplicativo antes Aqui ó Avançar Que é Onal Concordar de continuar Ele liga o aplicativo Com o Facebook Então pra quem usa muito A internet Com os seus dados móveis Sem ser Wi-Fi Você pode Ter esse aplicativo Que ele vai mostrar O tanto que você está usando Com o Facebook Que nem eu estou aqui ó Eu tenho 30 dias restantes Que nem eu Se eu tenho um saldo E aqui O tanto que eu gastei Já com o Facebook Ele mostra de todos os aplicativos também Mas se você entrar por ali Você vai ver somente no Facebook Que nem eu baixei aqui ele ó Ele vai mostrar Todos os dados Que você gastou Com o aplicativo O tanto de megabytes Que foi utilizado Com cada um Então você vai saber Se você está gastando muito Facebook, Instagram Snapchat Eu já fiz um vídeo sobre isso Se eu não me engano Está aí no canal Mas é bem antigo Bom, essas foram as dicas Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Não esquece de clicar em gostei Baixar nosso aplicativo Lá na Google Play E é isso aí galera Valeu E é isso aí